PSC, a TV de São Caetano para todo o planeta. A seguir, sem limites. Oferecimento USKIS. Faça USKIS e desenvolva o seu melhor. Olá, estamos entrando no ar aqui sem limites comigo, Marcos Savoy, pela TV São Caetano, de São Caetano para todo o planeta. Obrigado aí pela sua audiência, você que está chegando agora, tenho certeza que hoje você também vai ficar bem informado. Já vou apresentar o nosso convidado, com muita honra, a gente tem recebido os convidados aqui hoje, é uma honra muito grande, porque ele é professor e a gente vai falar até um pouquinho da questão da educação no nosso país, na nossa cidade, aqui de São Caetano também. Os trabalhos aqui são do DJ Ed, do Jota, o Juninho Ceará, do Doutor Quirino, o Rato Branco de São Bernardo do Campo e a coordenação de estúdio da Amanda Souza Dedinho Quebrado. Ele nasceu na cidade de São Caetano, fica na sua. Pessoal, fica na sua que é melhor, hein? Ele nasceu na cidade de São Caetano, né? Foi criado na cidade de São Caetano, sempre foi morador da cidade de São Caetano, caramba, hein? Aí gostar de São Caetano assim, lá na casa do Tortorella, hein? Que bom! E é professor. Bom, para quem acompanha nossas publicações nas redes sociais, sabe de quem eu estou falando? Professor, vereador da cidade de São Caetano do Sul, Pio Mielo Pio. Obrigado pela presença, hein? Obrigado, Saval, é o convite. Uma gentileza, uma satisfação estar no seu programa, que cada vez vem aumentando a audiência, a participação. Obrigado. Espero que o internauta que nos acompanha tenha a gentileza e a paciência de participar do nosso programa. Ó, pode participar por aqui, viu, Pio? Ó, 945647884, essa bagaça aí do WhatsApp, que é uma maravilha, né? Muito bom. E também você pode participar através do nosso chat. Aqui embaixo da tela tem o chat, a Amanda pega aí rapidinho e coloca seu questionamento aqui, seja qual for, segundo o Pio Mielo, ele responde. Ô, Pio, começando, é verdade? Você vai sair do PT? Nossa, já começou. Ah, já, na bucha, já. Não, de forma alguma, como você disse, eu nasci, cresci em São Caetano do Sul e sempre militei no Partido dos Trabalhadores, né? Fiz a opção de me colocar como candidato em 2012 pela primeira vez, pelo PT. Deus me deu a honra e os eleitores assim confiaram de a gente ter sido eleito vereador. Então, isso não passa pela nossa cabeça. É claro que o partido vive um momento muito difícil, um momento de crise, um momento que a gente tem que dar respostas ao eleitorado, respostas à sociedade, mas isso não passa hoje na minha possibilidade, não. Agora, o vereador Pio Mielo é um vereador sempre atuando. Ô, Pio, você não cansa de ficar andando lá na Câmara, rapaz? Você não fica sentado ali na cadeira, à sua mesa, né? Você não para ali? Você fica fazendo matemática no plenário? Sempre. A política exige coragem, a política exige ousadia e a política exige diálogo, muita conversa com os colegas, vereadores, com o executivo e principalmente com a população. Então, estarmos andando é uma simbologia importante que eu consigo dar ouvido para a imprensa, para os colegas e ouço mais para falar o que a cidade precisa ouvir na hora que a gente vai se expressar na tribuna. Ô, Pio, e à vista disso, a ONG Voto Consciente, que aliás, viu, eu vi fundar, viu, Pio, essa ONG aí, pessoal de respeito, né, lá em São Paulo, Rosângela Gimbinski, com todo o pessoal, tem aqui também São Caetano, elegendo o senhor pelo segundo ano consecutivo como o vereador atuante da cidade. Parabéns. Fala um pouquinho aí da honra de ser eleito pelo segundo ano, né? Foi um reconhecimento extremamente importante, nos deixou honrado. A responsabilidade aumentou ainda mais. Como eu disse, eu fui candidato em 2012 pela primeira vez, nunca havia sido candidato, fui eleito. E já nos dois primeiros anos, tivemos a ONG, o reconhecimento pela ONG Voto Consciente, ter sido eleito o vereador mais atuante da cidade. Só no passado foram quase 1.300 proposituras, as quais depois eu posso destacar as mais importantes. Isso, nós já vamos... Agora, é um reconhecimento, é uma ONG extremamente importante, que monitora o trabalho, tem os seus critérios, que monitora o trabalho parlamentar das principais cidades da Grande São Paulo, e em São Caetano, pelo segundo ano, a gente ficou em primeiro lugar como o vereador mais atuante. Isso é motivo de orgulho, estendo esse reconhecimento a toda assessoria, que nos dá suporte, seja no gabinete, seja na rua, a imprensa, que dá vazão ao nosso trabalho parlamentar, sempre de maneira isenta, idônea, e ao próprio Partido dos Trabalhadores, que me dá sustentação em várias ideias, em vários projetos e vários exemplos, como o Suplicy, Luiz Marinho, Paulo Teixeira, Luiz Fernando, que são referências que eu tenho para que tenha esse trabalho reconhecido pela cidade. Legal, legal. Eu fui o primeiro assessor do Paulo Teixeira. Ele não era nem... ia começar, né? Garantia de luta. Garantia de luta. É isso aí. Um abraço, Paulo. Ô, Pio, qual que é, assim, dessas tantas proposituras que o senhor fez até agora, tem um projeto aí que eu julgo, assim, muito bacana, para a gente começar a falar da sua atuação na cidade, né? Que é da educação financeira, já nas escolas, né? Para não ser um cara burrão, igual o Savoy, assim, que eu não... ó, eu não sei mexer com dinheiro, Pio. Eu não sei. Eu não fui talhado para essa coisa. Então, eu não sei fazer aquele negócio de orçamento, tal. Na verdade, é isso, Pio. É isso. Esse projeto é para ensinar já o pimpolho... As crianças... A começar a ter essa estrutura mental, saber cuidar do dinheiro, né? Minha grande discussão, Savoy, ouvintes, qual é a cidade que nós queremos, qual é a São Caetano que a gente espera para daqui 20 ou 30 anos? É claro que hoje há problemas presenciais, problemas pontuais, como melhora da segurança, São Caetano vai apresentando índices positivos na redução da criminalidade, melhoras imediatas na saúde, saúde é um bem que não dá para esperar, saúde não pode deixar para amanhã, tem de ser hoje, assistência social. Mas o grande pano de fundo da nossa querida São Caetano, é qual a São Caetano para 2050. Eu tenho um filho que tem 3 anos e meio de idade, corintiano... Aquele moreninho, né? É, o loirinho de cabelo arrepiado, já corintiano... Moreninho, papel sulfite. Esse daí mesmo. Puxou para a mãe, graças a Deus. É, o país me abençoa. Mas qual é a cidade que nós entregaremos a ele, a outras crianças, quando ele tiver a nossa idade? E aí, baseado nessa necessidade de olhar a longo prazo, desde a campanha, foi uma promessa de campanha e eu cumpri, redigiu uma lei, já foi discutida e aprovada na Câmara de Lei em São Caetano, que a Secretaria de Educação tem de incentivar as escolas da rede municipal a tratar o tema educação financeira nas escolas de ensino integral. Qual que é o objetivo? É as crianças, desde cedo, ter acesso, ter condições de começar a discutir este tema. Você discutir para uma criança que às vezes vale a pena esperar não comer o chocolate hoje e comer depois porque ele já está saciado agora. Ao invés de ganhar um presente agora, ganhar dois ou três daqui a um período. Ou então a questão do avista. Isso. Eu consegui batalhar com o meu filho, uma questão que ele queria, vamos esperar que isso aí, se a gente passar um tempo e a gente for economizando, a gente comprar à vista, a gente compra mais barato, mas a maioria não tem esse conhecimento. Eu dou um exemplo para você pessoal, eu tenho uma brincadeira em casa, eu e a Carol, minha esposa, nós economizamos por mês, temos a obrigação de cada um economizar de 150 reais. E o legal é um contar ao outro o que deixou de gastar. Então, deixei de ir a um jogo de futebol, deixei de comprar um bem supérfluo. Essa economia, ao final do ano, nos permite a fazer uma viagem que nos agrega muito mais valor do que aquele gasto de futebol. 10 meses dá 3 pausas. Exatamente. Fora o que você aplica, né? Exato. Então, essa questão de planejamento é extremamente importante. Isso é da área financeira, então, nosso projeto de lei foi para estender esse reconhecimento à rede municipal. E tive uma outra lei aprovada agora, na mesma linha, para que os centros de terceira idade também tragam o debate de educação financeira para os avós. Boa, boa. Para a pessoa da melhor idade, não ir no negócio aí e fazer consignado, né? Exato. Porque é um terror. É um terror. Isso aí é um terror. E daqui a pouco a aposentadoria está sendo corruída. Então, a ideia é educar financeiramente as portas, as crianças e a melhor idade. As leis já foram aprovadas, agora eu faço uma série de indicações cobrando do Executivo a execução da lei, dessas leis, entre outras, que eu julgo ser de extrema importância para que a cidade comece a ter uma sociedade mais educada e olhe para daqui 20, 30 anos. Mas o senhor pode contar com a gente aqui, que a gente vai ajudar nisso, que eu acho muito... Agradeço. Salutar essa discussão. Ótimo. E assim, nós estamos preservando já, né, Pio, também, com esse outro aí da terceira idade, que é que nem eu já estou chegando lá, né? Então, eu tenho... Você tem muito tempo ainda. Você fica meio gaga, você começa a gastar adoidado, né? Então, é isso. Ó, Pio Mielo conosco, caso você tenha aí perguntas, algum esclarecimento da cidade de São Caetano, temos certeza que o Pio é transparente e ele vai responder. Agradecendo aqui a Deise Dias Odilon, o Doa Libi, o Carlos Alberto Bazani, o Mauro Souza, a Elisa Prado. Dona Elisa, um abração para a senhora. Obrigado, sempre interagindo com a gente. O Luiz Vargas, o José Almeida Ribeiro. Em nome de vocês, eu agradeço todos que estão sintonizados em qualquer parte desse mundão de meu Deus. E a Márcia, de São Caetano do Sul, ela pergunta, vereador, o ex-prefeito de São Caetano deixou um saldo negativo para o atual prefeito Paulo Pinheiro. Quero saber se as contas do Aurico serão aprovadas na Câmara dos Vereadores. Aí, já começou, Pio. E tem um montão ali já, hein? Boa pergunta. Se for rápido, dá tempo de ir? Serei rápido. Márcia, Márcia. Márcia, obrigado pela pergunta. De fato, a gestão anterior deixou uma dívida de quase 260 milhões de reais para a atual legislatura. Dívida essa que está sendo auditada, apontada no Tribunal de Contas. Só vou deixar claro, o vereador não vota a favor ou contra as contas de um ex-prefeito. Ele vota um parecer do Tribunal de Contas. Acata ou não o parecer. Exatamente. Então, o Tribunal de Contas, por exemplo, 2013, o Tribunal de Contas analisou que as contas referentes a 2011 tinham sido... A gente votou em 2013... Porque é sempre antes. É sempre atroativo. A gente votou ano passado as contas de 2011. O Tribunal deu um parecer favorável. Eu acompanhei o parecer do Tribunal, julguei favorável. Agora tem-se notícia de que o parecer é contrário às contas do último ano do ex-prefeito Aurico. Eu tenho a tendência de acompanhar o parecer do Tribunal de Contas que é feito com técnicos, especialistas que se dedicam exclusivamente a esta leitura. Mas eu preciso da prudência que me cabe e a responsabilidade de um mandato receber este parecer para que eu faça uma leitura técnica e política até porque é da nossa área para que eu faça um voto galgado, embasado, consciente e não apenas um voto de onda ou de vontade política. Mas a tendência é a gente acompanhar o parecer assim que chegar à Câmara dando um voto que acompanhe o parecer mas prefiro lê-lo antes. Pio, nós vamos fazer um intervalo agora. Quando você tem essas votações mais cavernosas você reúne o Conselho Político? Claro. Os representantes ali? Porque você foi eleito pelo povo, né? Aí também se tomar uma decisão sozinho ali isso não é muito arrogante, não? Política é diálogo. Política é conversa. Eu, graças a Deus, tenho um Conselho Político onde nós nos reunimos periodicamente onde eles me dão o eixo, o norte para que lado o mandato deve seguir e nas grandes votações eu compartilho tanto com a assessoria quanto com o partido para que a gente tenha lastro e base na votação. Eu não sou sozinho. 1.396 pessoas votaram em mim. E depois de eleito, não represento só elas represento a cidade. E aí eu preciso ouvir a população e o Conselho Político que me oriento em base às nossas decisões. Então, está aqui conosco o vereador indicado pela ONG Voto Consciente como o vereador mais atuante pelo segundo ano consecutivo na Câmara Municipal de São Caetano do Sul Pio Mielo. Caso você tenha dúvidas você pode escrever para a gente. Quem está escrevendo aí na volta do intervalo a gente faz aqui as colocações ao vereador Pio Mielo que está conosco aqui ao vivo. E a reapresentação para você que está chegando agora perdeu o primeiro bloco é às 5h30 da tarde e às 8h da noite eu voto já já. 30 segundos eu estou de volta. A USCIS está completando 46 anos com motivos de sobra para celebrar. O curso de Medicina já é realidade e novos cursos na área da saúde começam em 2015. A Universidade Municipal de São Caetano do Sul segue investindo em educação, pesquisa e extensão. Faça USCIS e desenvolva o seu melhor na Universidade Municipal de São Caetano do Sul. TV SC A TV de São Caetano para todo o planeta É, vamos nessa aí, ó. E esse aí é o Muricy? Não dá para cair para dentro hoje, né? Rapaz, hein? As gazelas ontem penaram na nossa mão, hein, Amanda? É? É, fica na sua, ó. Ah, lembrando que a direção geral aqui é do Gustavo Baena e a gente estima melhor as Augusta Vinhem, hein, Baena? Boa, né? Está gripadão aí, mas logo, logo está recuperado, tá? Pio Mielo conosco. Quem é ele? Para ele você não faz, né? Faz aí, ó. Põe ele e pergunta aí, ó. Quem é você? Olha lá, ó. Boa. É, meu amigo. Pio Mielo, Pio, vereador de São Caetano do Sul, o Roberto Matias, do bairro Prosperidade, ele diz assim, Pio, o que você está achando das medidas econômicas e fiscais do governo Dilma? O ajuste fiscal... Do querido Levi. Do querido Levi, amado. Como eu gosto desse homem. O ajuste fiscal, ele é extremamente necessário. Ajustar as contas. Eu ajusto na minha casa. A gente acabou de falar de educação financeira. Você não pode gastar mais do que é recado. Mas algumas medidas extremamente amargas, eu não concordo, até por ser da área financeira, eu não concordo com uma taxa de juros selic de R$12,75. É sério. Porque quem paga a conta... E o negócio do cheque especial aí, né? É surreal. 300% do cheque especial. É surreal. Eu acho que nós temos que ter... É urgente. Primeiro, uma reforma tributária. Porque se não, todas as medidas que você vai fazer no Savoia, participantes do programa, são paliativas. Então, precisamos ser urgente uma reforma tributária para diminuir a sonegação de impostos. Nós temos que ter setores com tributação diferenciada, por exemplo, grandes fortunas, bens supérfluos. Você não pode simplesmente deixar a conta só para o trabalhador pagar. Pio, e o negócio do ICMS também, né? Porque você vê, que nem a nossa conta de energia, que é da querida AES Eletropaulo, nós temos o ICMS sobre ICMS, né? E não vai, não passa na Assembleia isso. É, o grande problema da reforma fiscal, da reforma tributária, perdão, são os governos estaduais, que segura, puxa a sardinha para si. Então, a reforma, o ajuste fiscal é extremamente importante, tem de ser feito, mas se eu tivesse o desafio de ser ministro da Fazenda, talvez eu tomaria outras decisões que não essas que estão sendo ortodoxas tomadas. Vou lá para o Pedro, de Santo André, ele pergunta sobre a desaprovação do governo federal, se pode afetar os candidatos petistas à eleição de 2016. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que, primeiro, a gente vive um momento difícil de criminalização da política. Pio, eu discordo em você, porque eu acho assim, o povo está vendo quem é você aqui em São Caetano. É verdade, mas assim, você precisa fazer com que a informação chegue. Eu acho que existe uma criminalização da política, onde todos os políticos não prestam. E no nosso caso, essa massificação que grandes veículos de imprensa fazem conosco, então, se é do PT, não vale. E não é verdade. A gente, eu julgo que nós teremos uma dificuldade maior em levar o debate a todos os cantos da cidade. As redes sociais terão um papel fundamental neste processo, o porta-a-porta, o boca-a-boca, para, de fato, para que a população identifique bons e maus políticos em todos os partidos. Você não pode generalizar de forma alguma. Routineiramente você faz isso, né? Eu faço. Conversar com o pessoal. É hábito. Dois dias por semana, a gente dá expediente no gabinete, atendendo diariamente, ao longo do dia, todos os munícipes que lá se apresentarem. E nos outros dias de semana, eu tenho um mandato itinerante, que vai bairro a bairro, visitando, ouvindo, prestando contas, para que a gente tenha 1.300 proposituras, para que tenhamos sido eleito novamente o vereador mais atuante, é ouvindo a população e transformando uma necessidade numa propositura e discutindo no plenário da Câmara. O que o pessoal está falando para o senhor da cidade aí? melhorou a sensação de atuação do executivo, da prefeitura na cidade? Porque nós temos visto, ontem o prefeito foi em duas instituições de ensino, o senhor pode falar até melhor. Claro. Eu estou recebendo essa informação aqui agora. nós estamos vendo aí o recapiamento, que eu pedi tanto na Rádio ABC, quando eu era de lá ainda, na Amazonas foi feito, ou está sendo feito, em outras ruas também. O que o senhor tem ouvido aí da boca do povo? A gente está numa vertente de melhora, de franca melhora. Nós iniciamos 2013, e aqui não é ficar chorando leite derramado, nem é a minha postura. Mas nós assumimos um governo, como nós já discutimos, endividado. Gostam, isso é auditado pelo Tribunal de Contas, não é uma falácia, não é uma moedinha. Não tinha, são 260 milhões de dívidas. Então a nossa capacidade de investimento em 2013 foi muito comprometida. Isso aí, essas dívidas, desculpa, eu estou cortando o senhor, só para a gente poder explicar. Essas dívidas, elas inibem, assim, até juridicamente, a prefeitura de agir? Inibe porque você tem que cumprir, você não pode passar aquele teto. Exato, você tem o teto, você tem que honrar os compromissos. Nós tivemos em 2013, no primeiro ano de gestão do Paulo, uma oposição jurídica muito incisiva, bloqueou diversos programas, processos licitatórios, mas a partir de 2014, nós conseguimos agora voltar a engrenar. Nós estamos entregando, por exemplo, hoje, o prefeito nos apresenta os kits escolares, que a gente já teve acesso, de extrema qualidade. Todos os alunos da rede... O que é? Lápis, Lápis, Cadernos. Porque os uniformes foram entregues em tempo, esse ano? Tempo. Não, porque eu estive lá, porque eu não acreditei. Eu vou lá ver, fui lá. A educação, nós conseguimos já estar alinhando, um bom trabalho que a secretaria vem fazendo, precisa ainda fazer, tem a questão do plano de cargos e salários, que ainda a gente vai estar discutindo na Câmara, é uma necessidade ou emergencial. Mas aprovou o abono, né? Aprovou o abono, o prefeito tem aí a promessa de incorporar o abono, que é uma defesa minha, da nossa categoria, porque o abono é puxadinho. O senhor falou que ia aprovar, mas com compromisso. Com ressalvas, exatamente. Porque hoje o abono resolve um problema pontual, mas na hora que o professor se aposenta, não tem mais isso. Então, a saúde, agora com a ida do doutor Jesus... Com Jesus a coisa melhora, né? Tem de melhorar, né? Ele é um médico da rede, super competente, reconhecido, então já vem fazendo ações pontuais, vem zerando algumas listas, algumas filas. Então, grada a segurança, a gente teve uma melhora... Poxa, eu falei com o comandante Douglas, agora. É claro. Está dando salto, semana que vem ele vem aqui, porque ele está meio unzinho, dos números ali, quase zerados da segurança pública. A segurança, a gente vive em uma situação de ilha. E aí o governo do estado, a meu ver, omisso na questão da segurança, nós temos um problema crônico ali na Delamare. Então, mas lá, a Delamare, o Pio, a Delamare não é São Caetano. Exato, nós temos um problema assim. É só assim, tem que cobrar de São Paulo. Falando um pouco de segurança, eu apresentei no passado 600 proposituras entre requerimentos e indicações para a polícia militar. 600. Fiz audiência com o secretário estadual de segurança, exigindo providências, porque não cabe a São Caetano, cabe ao governo do estado, naquela faixa de Gaza, tomar providência. tem um vídeo circulando pelas redes, de um assalto ao vivo e a cores, quer dizer, é péssimo. De dia. De dia. Então, São Caetano deve entregar ainda esse ano novas viaturas para a nossa GCM, já regularizou a questão dos coletes, há o... 50 guardas, né? Mais 50 guardas com o governo da polícia do estado. Então, pontualmente nós estamos. Então, eu sinto que o governo do doutor Paulo está, sim, de maneira positiva, agregando os valores que São Caetano merece. Eu tenho muita tranquilidade de defender o governo, pois naqueles pontos que eu julgo que podem ser melhores, eu faço a crítica. Agora, que está melhorando, está ainda muito o que se fazer, é óbvio, mas tem a vontade política e começa a ter os mecanismos para alcançar o êxito. Ó, nós temos, viu, Pio, duas, ainda duas, tem um monte aí, né? A sua participação aqui é sempre muito legal, porque o pessoal interage bastante. Mas, no último programa, nós recebemos o colega seu, vereador, só que da cidade de Santo André. E, é, nós tivemos muita reclamação aqui de Mato Alto, tal, e a gente falou, eu concitei aqui o Paulinho, o prefeito, o Carlos Grana, né? que a gente conhece há tanto tempo, e, é, o DJ Ed, é, conseguiu aí um vídeo na manhã, é, desta quinta-feira, e nós vamos passar aqui, ó, parece que dá resultado. Parece que o pessoal está vendo aqui o Savoy, viu, olha lá, ó, que beleza, Ó, Ed, foi hoje de manhã, fala alto aí, fala mais, pega até o microfone para falar aí, tá bom. Hoje, hoje, quinta-feira de manhã, boa. Boa, boa. Aramaçã, ali na região do Aramaçã, capitão Mário, Mário de Toledo. Aí, ó, muito bom. Então, não subestime a audiência do Savoy, hein? Jamais. Obrigado, a prefeitura, então, e é uma obrigação de vocês, mas a gente agradece pela deferência aqui com o velhinho, tá bom? Rogério, do bairro Olímpico, como está o processo de escolha do candidato a prefeito do PT em São Caetano? Tá em aberto, é, o PT, primeiro, nós reorganizamos a nossa casa, hoje nós temos um diretório atuante, presente, que dá força para o vereador. Um monte de filiados ali, no dia que eu fui lá não tinha mais cadeira para sentar, pô, eu fui fazer a cobertura lá. Ah, nossas reuniões têm dado bastante coro, mesmo nesse momento conturbado, o PT de São Caetano mostrou que está vivo e atuante na cidade. Nós começamos o debate, há uma parcela do partido que defende que o partido tenha candidatura própria, e se esta for a decisão a se discutir os nomes que se apresentam, há uma certa parcela que defende um apoio na reeleição do prefeito Paulo Pinheiro, e ainda há uma parte que defende uma terceira via caso surja. Então, o PT é um partido forte, por incrível que pareça. Em outubro, a presidenta Dilma teve 22 mil votos na cidade, que é um percentual para São Caetano do Sul expressivo. Então, o PT tem a sua força na cidade, nós estamos organizados para isso. Hoje, a nossa preocupação é a discussão da chapa proporcional. Tem várias pessoas que já se colocaram à disposição para que sejam candidatos a vereadores, vereadoras. A gente está trabalhando numa chapa responsável, serena. O objetivo é aumentar a bancada, ampliar a bancada ano que vem, e a discussão majoritária faremos ao tempo certo, ouvindo, inclusive, as lideranças da região, Luiz Marinho, Grana, Donizante. Viu, Rogério, quando decidir, o Pio vem aqui, né, Pio? Em primeira notícia. O Lucas quer saber se o senhor pretende sair do PT, aí o senhor já completa, o senhor já falou que não, mas o senhor responde para o Lucas e o Antônio Carlos. Ah, também, também. O Antônio Carlos do bairro Fundação e o Lucas querem saber se o senhor vai sair do PT, o senhor pode responder a ambos? Não pretendo sair do PT, como eu disse, me filiei ao PT em 89, tive uma grande participação no processo de 92, de 93, fiquei um tempo afastado, retornei e por opção fui candidato pelo PT. Se eu quisesse não estar no PT, nem seria candidato pelo próprio PT. Então, hoje eu me sinto seguro no partido que eu estou, reconheço que há problemas, estamos discutindo, o PT precisa se redescobrir, mas temos que separar denúncias vazias de fatos concretos, eu não posso pré-julgar todo mundo a partir de uma denúncia vaziva, mas hoje não é a nossa prioridade, a prioridade pelo contrário, é ser candidato novamente a vereador pelo PT, ser reeleito e ampliar a bancada, se Deus permitir. Está aí, o vereador escolhido pela ONG Voto Consciente como o vereador mais atuante pelo segundo ano consecutivo esteve conosco nesse programa, você que está aí no finalzinho sintonizando, 5h30, 17h30, tem representação ou então 8h da noite. Ó, corta o microfone do Pio que eu vou falar uma primeira mão aqui, vem aqui, vem aqui, e o Pio falou que depois da goleada de ontem do Palmeiras, agora ele vai passar a ser palmeirense. Não, está cortado o microfone. Tchau, Pio. Obrigado. Eu agradeço. Convido também quem participou do programa a acessar as nossas redes sociais, nos acompanharam nas sessões. Pode ir lá no seu gabinete, ir lá? Por favor. Toda segunda e quinta-feira, hoje, eu só não estou atendendo para atender o seu convite. Obrigado. Estou o dia inteiro atendendo a população, nos outros dias nos bairros e principalmente às terças-feiras, a partir das 17h30, vai à sessão, acompanhe, cobre o seu vereador, que a participação popular é extremamente importante. Obrigado, Pio Mielo, vereador da cidade de São Caetano, esteve conosco. Isso é cidadania, convidado, ele vem, não por causa do Savoy, mas por causa dos senhores e da senhora. Tá bom? Tchau, gente. Valeu. Até mais. Até mais. Andro Anderson vai falar com o Jorge Salgado e com o Fábio Soares. Hoje eles vão quebrar isso aqui. Valeu. Isso é sete da noite. Tchau. Tchau. Você acabou de assistir Sem Limites. Oferecimento Uskis. Faça Uskis e desenvolva o seu melhor. VSC A TV de São Caetano para todo o planeta. Comiken A TV de São Caetano A TV de São Caetano A TV E faz a TV Before it hit the ground, she throw it back when I make it